Bem-vindos a Budag Nerd! A gente vai começar agora a terceira parte do nosso vlog de cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Então fica ligado aí! Nós temos uma grande novidade. Olha quem veio de Porto Alegre para ficar com a gente nesses dias de Festival de Cinema. E aí, onde estamos? Na Catedral de Canela. E finalmente dá para enxergar ela, porque ontem tinha tanta acerração que estava tudo branco. Bom dia! Pessoal, depois de cinco dias de chuva, finalmente saiu de novo o sol. Então vamos dar um passeio aqui por Gramado agora. Chegamos no Parque Caracol para fazer um piquenique. Para aproveitar esse dia bonito, a gente veio aqui no Parque Caracol. Então estou aqui com a Gabi. E a gente veio fazer um piquenique, né? Aproveitar aqui que eles têm um espaço aqui para churrasco e piquenique com fraternização. E a gente trouxe umas coisinhas aqui para aproveitar um piquenique com o nosso filho, né? Olha aqui, ó. Pessoal, que pena que vocês perderam. A Gabi bateu duas vezes a testa naquela madeira verde que está ali atrás. Conseguiu fazer um filho da água para o Turing. Aí quando eu levantei, bateu a madeira aqui assim. Só que foi duas vezes, né? E agora ela está botando um gelo na testa. Provavelmente nos próximos vídeos, vocês vão ver uma marca vermelha na testa dela. Vocês vão ver um galo cantando. Já estava ficando nublado de novo e olha só, saiu o sol. Então quando a gente acabar o piquenique aqui, vamos partir ali para a trilha para passear um pouquinho aqui no Parque do Caracol. Agora a gente vai mostrar um pouquinho para vocês a cascata do Caracol, que é muito linda. Vamos embora do parque então, porque a gente ainda tem que editar mais vídeos, descansar e de noite ir para o Tapete Vermelho do Festival de Cinema. A gente acabou de tomar banho, a gente se arrumou e agora vamos lá para o Tapete Vermelho. Ai, com expectativa grande com os filmes. E aí, o que você está achando dessa noite? Ai, estou amando. O festival já começa a dar uma tristezinha que está quase acabando. Bom, e mais tarde a gente vai jantar num lugar chamado Casaveiro by Dolores. Que é o seguinte, é o bacalhau da família do Cristiano Ronaldo. Para quem não sabe, o Cristiano Ronaldo abriu um restaurante aqui em Gramado e é comandado pela chefe Cátia Aveiro, que é a irmã dele. Hoje estava uma noite bem bonita, não choveu, então faz dias que não chove, né? Então é a primeira noite em cinco noites que não chove. Mas a Defesa Civil já mandou um alerta de ventos absurdamente fortes e chuvarada para ali pelas duas da manhã. Muito bom o jantar no Casaveiro, viu? Nossa, um bacalhau, assim, ó, muito bom. É, supostamente é a receita de bacalhau que o Cristiano Ronaldo comia quando era pequeno, na mãe dele, né? Bom, agora a gente vai editar o vídeo e, ó... Dormir, viu? Porque amanhã tem mais festival de cinema aqui em Gramado. Bom dia! Vamos trabalhar, galera! Partiu! Bom dia! Pessoal, esses últimos três dias foram muito corridos. A gente preparou análise de 13 filmes para entrar no canal agora nos próximos dias. São basicamente os filmes que estão competindo aqui no Festival de Cinema de Gramado, né? E hoje amanheceu com um tempo horroroso, né? Um tempo chuvoso e agora está um dia maravilhoso aqui com o céu azul e um solzinho que saiu agora, né? Para melhorar porque estava 4 graus de manhã cedo, né? Hoje a gente passou o dia gravando, editando. Então agora a gente se arrumou e a gente vai lá para o Festival de Cinema. Hoje é a entrega dos Kikitos. Aí, pessoal, tapete vermelho aqui da noite de entrega dos Kikitos para a gente ver quem são os vencedores desse ano no Festival de Cinema de Gramado. Melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor ator e melhor atriz. Olha, galera! Vamos lá, então, pessoal. Hoje está bem animada, é a noite mais animada que tem aqui, né? Então, vamos conferir aqui como é que está o ambiente lá dentro do Palácio Festival. Só na torcida pelos Mara Prado. Não deixem de ver as análises de todos os filmes que estão concorrendo aqui no Festival de Cinema de Gramado. no nosso canal aqui no Bulldog Nerd, né? E esses filmes, eles vão estrear nos próximos meses nos cinemas brasileiros. Os dois principais prêmios da noite foi melhor filme estrangeiro Las Heredeiras e melhor longa brasileiro Ferrugem. Pessoal, a gente vai acabar por aqui o nosso último vlog. Então, eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo evento! Até a próxima!